Neste apartamento Esperando quem não vai voltar A sua porta abriu pra ir embora Aquela que eu mais amei na vida Por isso mesmo eu não vou voltar Antes de regressar a mulher preferida Mulher, você é uma estrela na face da terra Também tu és a rainha de minha ilusão Tu és um pedaço de céu, um pedaço de gente E viverá para sempre em meu coração Garçom, amigo, sirva-me uma taça Mais uma noite eu quero beber Quero afogar a paixão de um homem E uma dor tamanha que me faz sofrer Estou pagando um preço bem alto Por ter brigado com a mulher querida Somente Deus pode me ajudar Pra que eu possa encontrar a mulher preferida Mulher, você é uma estrela na face da terra Também tu és a rainha de minha ilusão Tu és um pedaço de céu, um pedaço de gente E viverá para sempre em meu coração